Fala aí pessoal, tudo legal, Demi aqui E hoje eu tô trazendo mais um vídeo do DayZ Logo logo eu vou fazer um vídeo explicando certinho aí Por que tá no DayZ no canal, mas isso não vem ao assunto Bom, a gente tá com muita arma foda Eu vou dar uma mostrada aqui, deitar aqui no canto Tô com a M9 silenciada, M249 AS50 aqui na mochila E a gente tava... Eu, eu e o Adonis, o Adonis tá aí, falei Adonis Opa, e aí? E a gente tava pensando em fazer um guia de DayZ pra vocês aí Tipo, a gente começar do zero e tudo mais Só que a gente tá com muito item foda Como vocês podem ver aqui na Division, Windfinders, GPS, tudo E nisso, a gente tava querendo ir lá pra Channel Electro Lá é o nosso objetivo Aqui ó, aqui é o lugar onde ficam os campers de Electro Eles ficam nesse morro aqui, olhando pra lá E a gente vai lá matar alguns E a gente só vai sair de lá quando a gente tiver morto, ok? Mas a gente não vai chegar lá e esperar eles matar a gente A gente não vai levar um junto com a gente Pelo menos eu espero E... é isso, beleza? Vamo lá, Adonis, let's go Uhum, vambora Vamo lá A gente já tá quase chegando já em Electro Na verdade a gente já tá quase chegando no morro Onde todo mundo campera em Electro Só que eu tô precisando de penkiller Por isso minha câmera tá balançando E eu tô com o FOV ativado Quem não sabe ativar o FOV aperta duas vezes menos E eu vou colocar em terceira pessoa aqui Porque tá tremendo tudo Peraí, a gente já tá chegando já no morro Onde ficam os campos? Deixa eu ver Eu acho que sim Ah não, a gente tá um pouquinho mais atrás É bem aqui, ó A gente tem que chegar lá na frente ainda É bem lá embaixo A gente tá a 400 metros Bem pertinho já Melhor Mas fica ligado, cara O hospital de Electro Nossa, você fica lá naquele meio Da escola Fica muito tenso É, tu vai ter que ir lá, mano Porque, tipo assim Ninguém mandou Dar high body no porco Tadinho do porquinho Ah, cara Lá embaixo é Electro Sim Pode ir lá, mano Vai com Deus Não dá pra eu atirar de sniper Com o precisão de penkiller, não Você tá vendo mosca? Não, eu tô ouvindo chuva Tô ouvindo mosca Certeza, absoluta agora Aqui, ó A nossa direita A minha direita, quer dizer Ah, vai lá, vai com fé Você, gente Só subindo aí Vai lá, mano Tá com medo? Que isso? Não, tô esperando você ir pra encher Tá abrochando? Vai, velho Eu não tô conseguindo escutar o som da mosca Vai atrás das moscas, mano Mosca é o poder, velho Aqui, ó Ih, que mal apertado Tem um corpo aqui, ó Achei um corpo, achei um corpo Oh, God Fica ligado Pode ter sniper Ele, ó, ó Ele nasce com penkiller Pronto, Demi Pega aí Bom mesmo Tá Vem cá, pegar Vem cá, me dá, na verdade Ô, louco, mano Tem um cara que já é 50 morto É mesmo? Aqui Toma a mãozinha da minha do garoto Tá morto, será? Cadê você? Aqui, aqui, ó Atrás dessa pontinha aqui Tá me vendo? Aqui, ó Aqui, irmão Isso, vem nessa direção aí O corpo tá aqui, ó Tá ligado aí, mano Ele tem uma coiotão Tu deu um tiro nele, velho Aham, pra garantir, né Tem uma blood bag Eu vou pegar essa blood bag Me use mim Tem uma mountain dew Ô, louco, mano Mountain dew Deixa eu mostrar aqui, pessoal Depois você me dá Uhum Tem uma garrafa d'água Binóculo Tem night vision Revolver É, ele tem bastante coisa Tinha mais um penkiller Tá Cadê você? Eu tô aqui atrás, ó Dá uma moitinha aqui, ó Tá, deixa eu te dar penkiller aqui Tá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Deu? Parei de tremer? Hum? Deixa eu ver Parei Nossa, que lindo Tá, agora vem pra cá Dá blood bag Calma aí, deixa eu pegar Blood bag rapidão Quer mesmo uma transfusão? Você tá com 9000, cara É Um tiro de Uma sniperzinha qualquer aí Tu não mata Até a CZ Não, vai sobrar 1.100 Não vai, não É tira Mentira, vai sim Se for a CZ Aí Vejo cores E também Porque assim eu vejo cores Vem, vamos ver as coisas que tem aqui dentro Ih, cara Tô olhando lá embaixo, véi Vai dando uma olhadinha lá Que eu tô aqui embaixo Ó, deixa a monta do aqui na minha mochila O cara tem bala de M107 O cara tem uma grana Oi? Traz aí pra mim a munição de M107 Tá Peguei 3, tá bom? Tá bom? Uhum É que ele tinha 6, mas eu peguei 6 Eu tenho 2 já 3 Ó, então esse cara aí tava indo camperar, véi Ninguém vai subir de sniper Eu morro pra Com esse tanto de bala aí à toa Eu acho que ele Aquele Aquele carinha matou ele E ele matou o carinha É, lembra que toda hora Tava aparecendo lá que esse cara morreu? Sim Então, mas é porque ele tava equipado com o revólver Pega aí na minha mochila as coisas Hã? Tá Fica parado, então Obrigado Tá, deixa eu ver aqui Hitpack Muito obrigado, Zô Tá Deixa eu pegar as munições aqui de M107 Deve ser muito difícil Deixa a monta do Aí, boa Essa aqui, ó, pessoal Pra quem não conhece Essa aqui é a monta do Monta do É a Soda mais rara do jogo Ela é bem da hora Ih, eu vou deixar aqui só pra Marcar Mano, se eu fosse tudo Eu equipava com a sua só, véi Ia ser um pouquinho mais útil Aham, eu vou fazer isso agora Eu tava pensando em trocar a visão pela S50 lá Pega lá, mano Bem melhor Aí nós dois te dão uma camperadinha ali Antes de tu descer lá Ah, não sei Nossa, tu já deixou a sua munição no chão Mas tudo bem É, sim, eu desci Pra poder abrir espaço Fica Deita no chão aí, cara Quando for mexer na mochila, véi Tá bom Relaxa Eu não fico relaxado em serviços cheios Tá, beleza Ahn Tu levou a minha Caralho, minha gata tá no cio, véi Para de rodar, meu Hã? Tu levou a minha soda? Sim, mano Eu peguei ela pra mim Tá louco Só pra ocupar espaço aqui só Porque ainda prefiro o water barrel Water barrel Um pote de água Pronto Certo? É Falou tudo Vambora? Tá, vamo Cheguei Fica ligado, mano Nos morros que tem, tipo, campo Tá ligado? Tem que ficar ligado neles Vou equipar aqui a M150 Ah, a E50 Pera aí Tu vai pra lá pegar a E50 O cara não? Tá, vou pegar lá então Vai lá Nossa, o tamanzinho dessa arma, véi Meu Deus Colocar ela nas costas Eu fico parecendo uma antena de TV Eu não tenho mais a minha bisonzinha Eu gosto da bisonzinha Gosto dela só pra matar zumbi Ô, o seu vestido? Não Cê não ouviu, cara? Não, véio Tá falando sério que cê não ouviu? Não, mano Tá, eu vou aumentar aqui os tiros Vou aumentar aqui o seu jogo Cara, eu ouvi um puta de um canhão, velho Ah, M107 Tem cara dizendo a IP aqui Mas foi aqui perto ou foi lá na puta que pariu? Eu ouvi a minha direita Tão me chamando no Skype Pera aí Ô, lixo Então deve ter campo aí lá em cima, véi A gente podia subir lá Se ferrar, meu primo me chamando no Skype Hein, a gente podia subir lá Que que tu acha? Então, vamos lá Tu viu que assim que tu escutou o tiro Morreu um cara? Aham, então Ele matou um... Acho que a gente tá camperando Cadê tu? Sim, sim Eu tô aqui Olha pra cerquinha Vem na cerca Vai deitado Eu tô deitado Tô me arrastando aqui Ah, tá, tô te vendo Vamos lá Eu acho que ele deve estar ali pra cima Tá vendo? Pro lado daquelas arras ali, ó Porque se você falou que ele tá pra direita Eu ouvi a minha direita Mas não sei se meu ouvido está falando a verdade Tá, mas bora ir olhando ele pela direita Ai, meu Deus do céu Para de me chamar, velho Mano, deixa ocupado Não é mais fácil, não? Falou tudo Desculpa, eu esqueci Tô jogando que nem um nubão aqui Mas tudo bem Deixa eu só chegar aqui atrás Cadê você? Tô aqui, ó Cadê tu? Sobe aí o morrinho aí Olha, vem pra... Vem em direção à cerca Ali, eu tô te vendo Tá, eu tô na cerca Vem pra sua direita Aí Tô aqui deitado Deixa eu levantar aqui pra tu me ver Tá atrás da árvore, mano Não tá dando pra eu te ver mais Ah, caramba Te achar vai ser difícil Aqui, 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 ó Ah, achei você Nossa E o bom que a gente... Ô, pessoal A gente achou... Oxe, o que é isso aqui, mano? Ô, louco, velho Um carro explodido, mano Sério? Aqui Olha lá Um carro explodido mesmo Um AZ, parece Não, mano Isso aqui é carro de hacker, velho Hacker não Isso aqui é aquele off-road Que tinha no jogo Olha lá Militar e off-road Vou dar save, não Deixa ele aí Deixa ele aí quietinho Corre Tá pegando fogo, DM Ele voltou Você viu? Aham, eu tô vendo Ele voltou Ele voltou Não entra não, velho Não entra não É que tu deu save e ele voltou Não, não dei save Eu não dei save Só cheguei do lado dele, só Ó, tem outro corpo aqui, ó Fica ligado Pode ter play aqui, cara Os dois estão sangrando Vem aqui comigo, né? Cadê? Ó, um tá de... Olha as armas dos caras, velho Eu vou atirar nele de M19 MK48, o cara tá É minha Falou Você tomou tiro Você que atirou? Não, eu dei tiro Pronto Só pra garantir, né? Peguei MK48, velho Delícia Eu acho ela melhor Submarite Machine Gun Esse carro E uma M9 SD Peguei Esse carro aqui explodiu E eles morreram, bota Se pá Ó, o cara tem mais uma bandagem Eu vou pegar aqui Você não quer a minha só? Hum? Não, eu já tenho, cara Essa daqui é a minha... Ah, tá Essa aqui é a minha... A melhor Machine Gun, na sua opinião, ó Aham A Light Machine Gun MK48, né? E outro cara tem uma S50 Então, tô aqui atrás Cara, todo mundo tem uma S50, velho Acho que eles tinham que colocar Pra S mais raro, um pouco Uhum Cadê tu, meu? Fica muito tempo aí, não Calma, tô pegando esse cara Vou dar uma zoiada lá em Terno Em Electro Tô de Sniper aqui Uhum Beleza Agora eu tô feito, velho Tenho tudo, ó Mais um carinha morreu O carinha que tá camperando aqui de Sniper Uma hora ou outra ele vai dar mais um tiro Se ele estiver camperando Então é só ficar ligado no som Tá, eu tô subindo aqui contigo Tá, eu tô aqui de Sniper aqui Não sei se você tá me vendo Ali, eu tô ativando Olha, nossa, ela tem CCO, velho Sim, sim, por isso que eu gosto dela E ela também é meia camuflada É bem complicativo, velho Peraí, eu tô só dando uma olhada ali em Electro Dá pra ver daqui? Tô tremendo, cara Não sei porquê Hein? É... Opa, tem um cara morto em cima do... Da... Qual o nome daquele lugar? Eu vou trocar pra Sniper também Ah, não, ele não tá morto não Ele tá vivo Peraí, deixa eu matar ele Deixa eu olhar aqui Quanto é o Zirong? Seiscentos e quarenta, tá Posso tentar matar ou você mata? Eu mato Tá, onde que ele tá? Só fala pra eu ver Em cima do... Cadê? Em cima do hospital Parece que tá com a pena quebrada Tô vendo Tô se correndo ali atrás Tô vendo o zumbi correndo Você tá vendo o zumbi correndo lá no hospital? Matei Falou Não, eu... Ah, morreu Boa Boa Tá, bora vazar daqui Foi headshot, meu bot, fé Peraí Se pá, foi Peraí, deixa eu trocar pra... Ótimo, acho que ninguém Merde Tchuuu Tá, fica ligado aí, hein, mano Uhum Relax Tô chegando aí Tá Um já foi já Se eu morrer aqui Eu tô feliz Porque eu já matei um cara Né, não? Uhum Esse foi o nosso objetivo Dá uma de kamikaze aqui A gente depois vai pra lá Na verdade O nosso objetivo era tcherno Mas aqui a gente dá uma parada Aqui, daqui a gente vai pra lá Foi um belo de um headshot, cara Cara, eu acho que tem alguém aqui em cima, velho Eu vi um tiro daqui Tá, deita no chão aí e vai rolando Por agora Ah, o pessoal deve ter notado aqui Que o meu jogo tem bem menos grama que o normal Menos grama É porque eu diminuo o objeto detail Objeto detail, lá Detalhe do negócio Isso Do objeto Porque... Ó, mas um cara morreu aqui Eu não escutei tiro Então não fui aqui É... Eu faço isso Eu tô tremendo, cara Não sei porquê É... Eu faço isso porque Assim dá pra ver bem mais play Assim, deitado Igual eu agora Enquanto tem muita grama Assim, e se um cara deita assim É quase impossível ver ele Cadê tu? Tá, tá te vendo Tá, fica ligado ali embaixo Assim Esse EV aqui também é hardcore Como vocês podem ver Não dá pra rodar a bolinha do mouse E aparecer o... Na verdade é veterano Quer dizer Não dá pra rodar a bolinha do mouse E aparecer o nome dos caras Então a gente é meio que invisível É, praticamente É, quando tá de que ele solte Mais ou menos Tá, daqui eu acho que dá pra mirar lá de novo Isso você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo esse tiro? Não tô, cara Caramba, que surdez, velho Tô muito alto Nesses tiros Ó, tô ouvindo AK, AK, AKM Bombeiros Você tá pra onde? Acho que foi no bombeiros Caralho, velho Como é que tu tá escutando? Seu som tá muito alto, hein? Foi pra... Foi... Não, tá baixinho Foi pra esquerda Acho que foi lá nos bombeiros Trocar pra S50 Tá, mas não começa a dar tiro Que nem low-coe não, mano Médios e ironia Eu não sei Nem sei mexer nisso Só pra ver se é lá Tá Calma aí Eu preciso de um... Um posto bom pra poder ver Ah, e com mais você dá o... Um zoom Com mais? Uhum Apertando mais nas S50 Cara, eu tô tremendo muito, velho Vocês não tem noção, cara É porque tá juntando com o frio Mais a tensão do jogo Tô meio tenso Minha voz deve tá meia falhada aí também Vou descer mais um pouco, beleza? Eu tô... Eu quero chegar naquela árvore ali Pra conseguir ver alguma coisa Se você agachar Aperta duas vezes o Q, tá? Pra ficar só com a sua cabecinha Só pra fora Será que você me entende? Ai, cara Tô tremendo muito Cacete Para 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 Pronto Quando eu paro de falar para Ele continua Ó, achei um ponto bom aqui Tá, rapidão Eu já buguei Tá, abelha Tô mirando Tô mirando na casa laranja ali Nada Nossa, tô tremendo muito, cara Eu também Espero Espero descansar um pouco Você matou um cara que tava subindo no hospital, né? Não, ele não tava subindo Ele tava lá no... Antes de ficar no topo do topo Então, ele tava subindo no hospital? Não, é tipo Ele já tava... É porque tem, tipo, dois andares no hospital, né? Tem aquela partezinha mais baixa E tem uma bem alta Tá certo Cadê os bombeiros? Bora pegar uma posição melhor que essa aqui tá ruim, cara Vem pra cá, ó Tô vendo o passo Sou eu Ah, bom Aqui, vem cá, vem cá, ó Não, calma aí, tô vendo Eu só quero dar uma olhada nos bombeiros Tá Tem zumbi saindo de lá Falei que teve assassinato lá, cara Onde é que tá os bombeiros, cara? Eu não consigo ver os bombeiros aqui Então, eu tive que vir pra cá Ali, agora eu tô vendo É, melhor ficar deitado aqui Dá pra ver os dois Dá pra ver os dois bombeiros aqui Tô vendo o bombeiro lá da rua, assim Logo que você chega, tá ligado? Tô vendo o da indústria, não Tô tremendo pra caralho, velho Vai se ferrar, meu Ó, o mercado dá pra ver daqui Ó, 700 metros lá no bombeiro, beleza? Ajusta o seu zero-ring aí a 700 Como que eu ajusto o zero-ring? É, page down e page up Page up Quanto? 700 Tá, 700 pra acertar onde? No bombeiro Qual, o primeiro ou o segundo? O que eu tô olhando O segundo ou o primeiro? Peraí Ah, tá O do fundo O segundo, aham Primeiro aqui, agora que eu tô vendo Nossa, deixa eu sair um pouquinho do seu lado aqui Caralho, velho Tem um player lá no bombeiro Desculpa, eu esqueci de avisar Ah, obrigado Qual bolinha que eu tenho que usar? Matou? Não Ah, velho Não dá tiro assim, meu Faz merda não, avisa Você não falou qual bombeiro você quer, velho Não, esse aqui O primeiro aqui é o Deixa eu olhar aqui O primeiro aqui é 400 Onde é que o player tá? No último andar? Acho que ele vai subir agora, ó Dá uma olhada, ó No meu aqui tem, tipo, alguma coisa no último andar Parece ser um player morto ali no último andar Hum, qual? Bombeiros? Não tem nenhum bombeiro player morto Primeiro ali, ó Ó, é o do fundo e o da frente, beleza? Que a gente vai falar Aham Tá, você deu um tiro aí Eu tô tentando se afastar de tu, meu Não pode dar tiro assim do nada, velho Tem que dar com certeza que vai matar, meu Perdão Perdão Deixa eu voltar aqui um pouquinho pro lado Ah, Dani, não seja tão noob quanto você é no cord Né, mano? Ah, não fala assim de mim, não Diga a dica Mas se não É... Ele tá lá dentro, cara Tem zoom entrando lá Ele tá no... Tá no... Qual é, fala? Os bombeiros, tá na torre lá Qual bolinha que eu uso? Usa a do meio, né? Não, não É a primeira ali, só que 400... Você tá falando de qual? Do fundo ou da... De trás? É, o bombeiros do fundo, ele tá descendo as escadas Me fala qual... Pera aí, o do fundo é o lá de trás? É, ele tá no topo agora Ele tá lá no... Na última cabinezinha lá É o de 700... É o mais longe ou mais perto? Até agora eu não entendi É o mais longe, mais longe Mais longe? Então é 700 É 700 Não atira, cara Uma boa Então... Então é o que eu tô falando pra você Pra você atirar Tá É o 700, eu tô olhando lá e não tem ninguém Ele tá lá, eu vi ele lá, cara Relaxa Ele tá tipo na parede Oi? Vou te mandar, eu tô vendo ele Eu tô vendo uma partezinha do pé dele Pelo menos eu acho que é ele Se quiser meter um tiro nele Não, mas não dá pra ver direito Dá pra ver, tipo, nada Uhum, concordo 721, beleza Aí, tipo Se é 721, tá ligado? Você tem que mirar só um pouquinho mais acima Só, tipo Quase nada E atirar Tô aprendendo a usar sniper também Ó, eu tô vendo Opa, eu tô vendo um player lá embaixo Já despeguei Aonde? Ele tá lá atrás Ah, tô vendo, tô vendo? Tá, boa esperar lá Ah, no bombeiro de trás Acabou de entrar lá Acabou de entrar lá Fica calmo, fica calmo Tá Não, ele entrou lá Saiu Tá correndo Nananã Nananã Posso tentar atirar ou não? Errei Foi você que atirou, né? Errei Tá, eu tô atirando Ah lá, lá, lá Tem mais um cara lá, ó Meus bombeiros? São dois players Não, aquele carinha lá Que tava de machado lá E outro Mas em que lugar? Eu vou chegar aqui pro lado Fica aí Fica aí onde você tá Que eu vou chegar aqui mais pro lado Uhum Tem uma visão melhor Eu não sei porque eu atirei Mas tudo bem Não era pra eu até atirar Tá Eu vou tentar atirar, cara Não, não, não Não atira assim não, velho Se não der agora A gente pega eles Mas é na bolinha vermelha No meio Peraí, peraí, peraí Ai caralho Tô pertinho do carro Sai daqui, meu Caralho A gente tá muito perto do carro Eu acho que eu consigo acertar ele daqui Mas como ele já mudou a distância Não atira não, velho Tem três São três players São três players Sim, calma, calma Ele já mudou a distância Eles mudaram a distância Não adianta atirar agora não Peraí Não adianta sim Eles estão no bombeiro Deitei aqui Deitei aqui Eles estão todos eles no bombeiro? Aham Lá dentro? Três Os três Entraram os três lá dentro Tá, então bora Fica mirando lá nas casinhas lá Deixa eu dar uma olhada aqui 700 metros certinho eu tô, ó, cara Nessa distância aqui que eu tô Deixa eu dar um reloading aqui Acho que eu tô muito aberto Peraí Deixa eu só chegar um pouquinho mais pro canto Quando você estiver vendo eles aí Avisa Colocar aqui a primeira pessoa Pronto Tem um corpo no bombeiro da frente Agora, ó O de trás Eles estão no último andar Estão todos subindo Mano Eu preciso saber se eu posso atirar ou não Não, não, não Não atira agora não Peraí, cara Olha O um tá lá Dois estão lá Dá pra ver os dois Tô vendo, tô vendo, tô vendo Atira agora Estão parados Posso tentar? Tô atirando já Matei um Ó lá, o outro desceu O outro desceu correndo Nossa, dei um tiro ali Jurando que ele ia aparecer ali na hora Três murders Aí, desceu O outro lá desceu também Fica mirando lá na frente Matei o cifuso Bele Tá Tô de olho na porta Tá, mas você usa a bolinha do meio, né Tipo a mira vermelha da sniper É, sim, sim, cara Se a gente mexe certinho O zeroing Só metralhar Ó lá Tá correndo em Z Não atira, não atira Relaxa, não vou atirar não Tanto zumbi entrando lá dentro Tem bastante zumbi entrando Tem um player parado Tipo, andando Eu tô vendo Ele tá correndo ali Fugindo zumbi, né De Linfield Aham Ó lá, tem mais um lá correndo agora Só que aquele dele tá correndo linha reta Dá pra acertar Não dá não Vai, pega ele que tá fácil Não tá não, véi O cara tá mexendo qualquer viradinha Ó lá, ó Não dá pra acertar, calma Tem que acertar ele só quando tiver parado Nossa, eles também agraram a vida toda ali Deixa eu ver aqui se eu agirei alguém Não A gente tá no meio do nada Deixa eu mirar aqui no primeiro bombeiro Se tiver um player aqui no primeiro bombeiro Aqui dá pra ver nós, cara A gente tinha que mudar de posição Bora É verdade Oi? Dá uma mandada? Eu já dei uma mandada Eu mudei agora Tô olhando o hospital bem melhor Oi? Vamos se encontrar aqui, ó Eu não tô te vendo Então vai se encontrar Tô bem longe Ok, calma aí aqui na minha cabeça Deixa eu olhar aqui no mapa Porque é um lugar legal A gente tá no 105, 124 Cadê? 124, 105 Tá, a gente tá bem nesse quadrante aqui, ó Vai pro quadrante... Pô, tem um nome ali É você que tá com uma skin de... Não, não é você esse cara, não Onde? Matei um cara atrás da gente Meowcat Tô vendo Eu escutei seu tiro Tô indo aí Olha aqui, ó Zack backpack M24 M24? Uhum Eu até pensei em pegar ela, só que... A E50 é melhor Olha aqui, ó Filha da mãe, velho Nem viu a gente Tá, cadê tu? Tô correndo aqui pra trás Tô no corpo dele Olha aqui se você me ver Cê tá vendo o carro? Não Volta onde tá o carro Tô subindo um pouquinho o morro aqui Tô vendo você Aqui, ó Aqui, ó Aqui Aqui, ó Tô te vendo Olha aqui, ó Olha aqui o cara que eu acabei de matar Com a sniper de perto Só no... Eu não sei que tá com aquela skin Não, não sou eu Tá, deixa eu dar uma guia básica aqui no cara M24 M9SD, boa, vem cá Precisa de bandagem Ele tem bandagem? Ele tem, acho que uma Duas, boa Beleza, deixa eu andar com o penkiller Porque, tipo assim, sabe, sniper Pode ficar sem penkiller não, tio Tá, bora sair daqui urgente, cara Já sabe já que a gente tá aqui Bora Então, só espera aí Deixa eu terminar de olhar aqui Tá, vou ficar aqui Tá me vendo? Uhum Tô vendo bombeiros do fundo Tá esguichando o sangue Eu quero que você matou Não, eu quero saber Se você tá me vendo Deixa eu ver Eu não tô te vendo Eu achei agora Tá me vendo? Cadê o corpo aqui? Ah, achei você, achei você Bora, bora, bora Calma aí Eu vou trocar pra... Tu não tava com o corpo do cara? Ah não, tu tá ali Tu? Tu é esse aqui? Sim, né, cara Não, é não Ah, aquele cara lá não Para de tirar, meu Eu já matei Calma Calma assim, apareceu o skill Ah, tá, o skill do bairro Quem morreu? Foi eu ou tu? Tô aqui, né Do teu lado? Ó, dois bloodbags Tu que matou? Não, foi tu O kill foi pra você Não, foi não Me dá bloodbag, me dá uma bloodbag Pega aí, cara Deve ter nem contado O cara acabou de nascer É Tá, bora vazar daqui, véi Bora, 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 bora Bora, 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 bora Fica olhando o corpo do cara demais, não, véi Bora Vambora, tô aqui com a light Você atirou com a sniper nele? Foi Nossa Dei dois tiros nele Quickscope? Sim Não, não mirei, não Caralho, véi Nasci no nego de tudo que é lado Sabia que não era tu ali Porque além do cara tá em pé O cara tava com uma linha, enfim O outro cara, véi O quanto não foi nem pra mim Nem pra tu E apareceu o friend Ele fire, tu viu? Mas eu não sei Apareceu Eu não sei se foi a gente Ou se foi É porque assim Quando o cara ainda não Terminou de nascer Acho que conta como se ele Fosse um soldado Da arma 2 Interessante É lá, né Vai ver Deixa eu olhar aqui Tá Deita no chão Que tem sol Nossa MK48 é muito bosta Uhum Nossa Muito linda, velho A gente podia achar um serve Colocar uma barraca lá Como a gente vai se matar Praticamente Corta essas armas Mas beleza A gente acha tudo no guia Essa arma aqui Eu gostaria de conservar Mas eu não ligo se perder A gente guarda tudo no guia Não é não Uhum Na boa Tá massa daqui, cara Se a gente não morrer nesse vídeo aqui A gente morre no próximo Danado Pode crer Três murders se mexendo Sem ficar só camperando Nossa, cara Tô caimendo muito, véi E tipo Minha mão tá muito gelada A minha também, cara Isso é bom e ruim, sabe Porque se a tua multivergelada Você concentra um pouquinho mais, sabe Sua mira Isso aí fica um pouco mais parada Bom, aquele carro lá Eu não sei se a gente Deixa ele lá Se explode ele Não Você não viu o que aconteceu com ele? Não apareceu na sua tela? É, ele tava queimado E do nada ele restaurou Não, foi assim, ó Tipo Você falou Eu vou fazer tal coisa com ele Não, só que eu não fiz Eu só mostrei a opção Só isso aí Só Aí ele começou a pegar fogo Eu vi E depois ele voltou Ele voltou ao normal O fogo da ressuscitação E aquele carro lá Pelo que eu sei Ele não tá mais no Daisy, cara Ô, bora trocar Pra Tu vai ficar meio aí no sol mesmo? Agachado, hein? É porque eu Eu tava observando um bagulho bem interessante Pra pegar a sniper pra ver Eu vi dois Dois corpos Tipo Se arrastando Eu acho que são players Porque tá bem longe Não é bem longe Quase nunca aparece zumbi Só vou subir só um pouquinho Sabe? Pra ficar aqui atrás Da arvorezinha Eu tô tremendo Tanto que minha mira Às vezes dá uma chocalhada Assim pra cima Não sei se vocês repararam nisso Vocês estão vendo o vídeo Tá, daqui não dá pra eu ver muita coisa Deixa eu vir pra cá Ó, tá normal O pescoço corcunda Pronto Ah, tem um player lá na escola Lá na escola? Pera aí Deixa eu mirar lá Deixa eu ir lá Ver quantos metros Quinhentos metros Quinhentos metros, beleza Não mata ele não Cabe amanhã Deixa eu tentar, velho Não, pode matar então Vai lá Quinhentos metros, certo? Aham Não, um pouquinho mais Um pouquinho mais Então você tem que mirar um pouquinho Só, tipo Na mirinha vermelha mesmo Matou? Saca Matei Son was killed Matei Não, só aquele ABC lá de novo Aquele ABC morreu faz um tempinho Tô vendo mais um Não, não é mais um player não Onde é que ele tá? Não, não vi player não Eu só vi um zumbi Tipo, ele tava correndo Aí ele deitou Mas foi bem longe Não dá nem pra ver o player Deve tava pra costa Eu tô vendo o player que tu matou Tá, deixa eu olhar aqui no mercado Ah, até que não é tão difícil Tipo, usar sniper Sim, mas não Mas fica a ser mais Só que Muito longe assim Que é complicado Uhum Ó, tem um player lá na frente do bombeiro Qual? Do fundo ou da frente? Ah, do fundo Lá atrás, lá atrás Tô vendo Você mata ele? Ah, errei Sempre que eu atirei, cara Tá muito lag aqui no meu Ele tá teleportando Ah, no meu também Tá mais 700 metros, cara Tá, vou sair daqui Bora sair daqui, vai Retirar todo Peraí, deixa eu ver se eu consigo matar ele Ele já entrou lá Ele entrou Vambora? Tô aqui já Cadê eu tô? Você não tá me vendo? Não Cadê tu? Come aí Tô dando agachada Eu também tô E tô aqui olhando pra pista Também tô olhando pra pista Então deixa eu te procurar aqui Aqui, ó Você tá ouvindo meus passos? Não Eu tô correndo aqui pra onde você tava Pro lado que você tava Calma aí É, velho, a gente tá muito perto aqui desse bombeiro, cara Uhum Perceber Ó Tô vendo o zumbi correndo aqui Player lá no fundo Cadê? Mas tu tá deitado? Como é que tu tá? Não, eu tô agachado agora, mirando Atrás de uma afra Só que tá um lagzinho do caramba, velho Só, mas tá chato, velho Os bichos tão teleportando Não sei pra onde é que tu foi, pô Tá vendo, mancebo? Ali, eu acho que eu tô te vendo Aí, tô te vendo, tô te vendo Nossa, tava lá no pão Rodei, rodei, rodei Sou eu? Uhum E aí, tô agora? Não Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Beleza, vem Bora pegar mais um spotzinho legal Aqui em cima daquela outra montanha lá Tá vendo? Aquela montanha lá é bem badalada O que é aquilo dali? Uma vaca? Uma vaca Tirar aqui o menos Pronto Quanto é que tá meu zero Em 600 Com 700 Não vendo nada, não? Ah, daqui é um bom spot, ó O problema é só esse bombeiro daqui Que é muito perto Opa, parece que tem um player ali, cara Sim, tem um player bem ali, ó Agachado Peraí, já matou ele Deve ser um 500 Deve ser um 500, 400 Falou Matei Ô, DM Oi Eu vou ter que dar uma saída rapidão Só? Vai sair aqui mesmo, nesse ponto? Vem pra cá, vem pra cá É, a gente podia sair um pouquinho mais pra baixo E aí eu volto daqui uma ou duas horas no máximo Ah, que fuck, mano É Tá, deixa eu matar mais um só pra fechar aqui a Essa partezinha do vídeo Também já ficou bem longuinho já Próximo vídeo a gente vai lá pra Tierno Provavelmente a gente tenta se matar É, agora O bagulho vai ser rusher Se tem mais alguém ali dentro Ninguém Deixa eu ver lá no outro bombeiro Tenta matar um aí também Mais um só Tô tentando Achar alguém Muito longe, sabe? Tem muita névoa no fundo Dá pra ver de boa Pelo menos até lá no outro bombeiro A partir de lá já não tem muita coisa Nossa, o cara tava agachadinho ali no cantinho do bombeiro Tipo, tô seguro Pá Morreu Ô, viu, tem Vamos logo, Dê Tá, bora, bora, bora Deixa eu ver se tem alguém na escola Ninguém, alguém no Opa, um cara ali morreu em cima do Do hospital Tu que matou? Não Em cima do hospital lá Só que tipo, ele já tava subindo a escada já Ele tava lá no pontinho Uhum, eu já vou abortando aqui, tá bom? Tá Vou abortar bem aqui atrás, então Boa abortação, Adonis Obrigado Boa aborto Deixa eu ver ali Ele Então eu já vou ir nessa Falou aí pra vocês, já volto Falou Adonis E é isso aí pessoal Vamos ficar aqui pelo No Primeiro vídeo Matamos alguns players aqui Não foi muita coisa Mas Foi bem legal E É O próximo A gente tava fazendo isso aqui Meio kamikaze mesmo A gente tava meio que aguardando morrer Porque A gente quer começar um guia do zero E nisso aí a gente queria se divertir um pouco Aqui matando alguns players Então É mais ou menos aí Isso que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Lembra de dar aquele like favorito aí no vídeo Ajuda demais na divulgação e na avaliação do vídeo E é bem rapidinho também Então Muito obrigado pra quem viu até agora Próximo Vídeo A gente vai lá Tentar ir lá pra Tierno Provavelmente a gente vai ficar mais um tempinho aqui em Electro Porque tá bem de boa E é isso Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver o que é aquilo ali É um zombie Zombies Ninguém Ninguém Ai morri Zombies Ninguém Ninguém Ai morri Pronto Fizemos o objetivo Eu morri Falou pessoal